Dá pra falar pra você que daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com a Retielli. Ela vai falar sobre a questão da autoestima. Muita gente tá de férias já e já tá indo pro litoral, já tá se preparando aí. E aí a gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Pra poder a gente curtir as férias. Tem muita gente que tá querendo ainda perder aquela gordurinha localizada e tal. Tem alguns procedimentos estéticos que vale realmente a pena você fazer. Inclusive, eu vou pegar imagens agora aí da Recorpore. E pra você que tá nos assistindo agora, você pode já aproveitar, já agendar a sua avaliação personalizada. É gratuita, tá gente? Você liga lá na Recorpore e aí você já aproveita e já faz a sua avaliação personalizada, tá? Porque você não paga nada por isso, tá? Você agendando essa avaliação, aí você já tem aí essa personalização gratuita, né? Retielli, bom dia! Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Então, férias, né? Férias, nada melhor do que tratamento estético, né? Pra arrasar aí na praia, pra arrasar aí em todas as viagens. E aí a gente aproveita pra chamar a atenção dos nossos telespectadores. Não só as mulheres, mas os homens também. Cada vez mais eles estão cuidando da sua saúde. Cada vez mais eles estão atentos aos cuidados, né? E a Recorpore, com certeza, ela tem assim muitos procedimentos. Tanto na parte corporal, quanto na parte facial também, né? Isso. A gente trabalha com tanto facial como corporal. Na verdade, quem vai pra praia, quem vai viajar, tem que se preparar, né? Pegar sol, precisa passar por uma hidratação na pele, fazer uma limpeza. Porém, com antecedência, porque também não pode fazer uma limpeza. Já pegar sol, né? Fazer uma revitalização facial, trabalhar com hidratação, até porque vai pegar sol, né? A pele fica um pouco escamando, né? Então seria interessante tratar a pele antes de pegar esse sol. Quais são os tratamentos mais procurados nesse período de férias, hein, Retina? O mais procurado é pra gordura localizada, né? Porque o pessoal quer colocar um biquíni e tal. E aí eles querem que em duas semanas a gente faça um milagre, né? Mas dá pra fazer. Dá sim, dá sim. Na verdade, a gente tem tratamentos mais rápidos, né? Que a gente tem lá na clínica, que é o detox corporal. Que aí você faz uma drenagem, você faz uma frarede, uma manta térmica. E é impressionante, gente. O detox, ele diminui a retenção de líquido, né? Então, assim, um tratamento detox muda muita coisa na vida da pessoa. Sem falar que a gente se sente muito bem. É, tira a questão do edema, né? Melhora a questão do inchaço, retenção. Nós mulheres temos isso, né? A questão hormonal também, de ficar sempre inchada. Então é legal fazer um detox antes de viajar. Antes de viajar e depois que chega. Porque assim, a gente viaja, aí a gente come muito. Principalmente nas férias, né? O pessoal vai pro litoral e aí come muito caranguejo, come muito camarão, come muito peixe. Se bem que a gente sabe que frutos do mar é maravilhoso, mas vocês sabem também que em excesso, né? Vêm aí várias consequências. Então é bom você desintoxicar também depois da praia. Exatamente. E a gente também tem tratamentos que são mais invasivos, no caso, valídura localizada. Porém, a gente precisa de pelo menos 15 dias antes de uma viagem pra gente poder começar a dar um resultado pro paciente. Que já tá passando aí nas imagens, né? O detox, o método Priscila Palazzo, que é a associação da criolipólise com outras tecnologias. Inclusive a licenciada exclusiva Priscila Palazzo aqui em Teresina, né? Somos exclusivas, que é a marca de estética mais premiada no Brasil. A gente representa ela aqui, a gente tem todos os métodos pra glúdura localizada, pra bumbum. Bumbum também é um que é muito procurado. Esse, esse, coloca aí de novo aí a imagem. Gente, ele é maravilhoso, né? Ele é ótimo, porque ele faz pressão, né? Ele faz sucção e aí essa compressão e descompressão faz com que o bumbum empinhe, melhora os nódulos de celulite também, né? E faz com que dê aquela levantadinha no bumbum pra arrasar aí no biquíni. Dá pra fazer antes e depois? Dá pra fazer antes e depois. O melhor mesmo seria fazer antes, né? Antes, né? Com mínimo cinco sessões pra gente poder já ver um resultado bacana. É porque eu digo assim, a gente faz antes. Aí a gente vai pra praia maravilhosa, aquele bumbum lindo. Aí depois você diz assim, eu quero continuar. Então você continua. Sim, sim, continua assim. Porque não tem como, gente. É lindo demais. Olha o bumbum, ele fica assim, arrebitado. É uma beleza. Fica. É, gente, é lindo. É muito bom mesmo, tá? E aí você me pergunta assim, aí, Carla, dói? Porque você vê essa pressão aí, aí eu tenho certeza que algumas pessoas ficam com aquela imagem achando assim, ai, dói e tal, não vou fazer e tal. É, não, na verdade não dói. Você sente aquela pressão, né? Porque é um tratamento que usa ventosa, né? Usa a pressão e a compressão e a descompressão e isso você vai sentir só sugando e soltando. Vai ficar um pouquinho vermelho, é normal. Porém, ele dá um resultado imediato. Pois é. E eu também queria aproveitar a oportunidade, porque a gente tá falando das férias, mas eu já tô sabendo que vocês estarão também em Barra Grande. Sim, estaremos em Barra Grande, vamos levar um spa lá pra Barra Grande. Ai, que maravilha. Porque, Rechelle, essa coisa do emagrecimento, ela mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Às vezes você tá tão assim, enlouquecido, eu preciso perder peso, eu preciso perder, e você faz uma dieta e não consegue, é porque o seu psicológico também, ele não tá funcionando. Então, um tipo de spa como esse, feito em Barra Grande, em uma semana, né? Que você pode perder até 5 quilos, e aí você tem outras pessoas te motivando, e aí é uma forma também diferenciada. Eu fiz um spa na Recorpore, eu emagreci bastante. Então, assim, a gente tem que realmente cumprir. Outra coisa que é bacana na Recorpore, você faz um spa como esse. Aí você precisa manter, você tem lá nutricionista pra te orientar, você tem os tratamentos. É porque não adianta, gente. Você diz assim, ah, eu emagreci, daqui a pouco engordo tudo de novo. Mas é porque se você não fizer uma dietinha, você não se cuidar, não tem como, gente. Não, não tem como. Na verdade, o spa, ele é um pontapé pra o início de uma vida saudável, né? Um pontapé, inclusive, pra pessoa se acostumar a fazer dieta. Exatamente, pra poder fazer uma reeducação alimentar, né? Exatamente, porque muitas vezes o que acontece é isso, né? É a reeducação alimentar que a gente precisa ter a consciência. Ah, eu tô com fome e tal, come o suficiente pra você ficar bem. Mas o problema é que a gente tem aquela mania de olhar pra um monte de coisa e querer comer tudo de uma vez. Por exemplo, recentemente eu fui pro litoral cearense, eu fiquei no risor, qual inclusive? Aí quando eu olhava assim, o café da manhã era tanta coisa deliciosa, gente. Aí o jantar era tanta coisa, e é tudo incluso, né? Aí eu ficava, ah, eu quero comer tudo, tudo, tudo. Aí eu dizia, não, mas eu não posso, eu tenho que comer só o suficiente pra poder saciar a minha fome e realmente é o que eu preciso comer. Por quê? Porque quando a gente vê muita coisa, a gente tende a querer tudo. Por exemplo, aqui na cozinha hoje do Revista, eu tô vendo aí um monte de pizza, porque hoje é o dia da pizza. Aí o pessoal de casa fala assim, e aí Carla, eu vejo essas pizzas, eu fico querendo comer tudo, mas eu não como, gente. Por quê? Porque eu tenho a consciência e porque também eu vou lá pra Recorpore, aí eu me trato, me cuido lá e aí fica mantendo o peso. Então a gente aproveita aí pra convidar você que tá nos assistindo agora. Dê uma passadinha na Recorpore. A pessoa pode ligar, fazer uma avaliação gratuita, né, Reti? Sim, pode, sim. Ela pode entrar em contato com a gente no telefone, pelo Instagram, via direct, a gente tá agendando as avaliações. E já estamos começando as inscrições do SPA em Barra Grande no final de agosto. Pronto, se você quer mais informações a respeito do SPA que vai acontecer em agosto em Barra Grande, que eu já tô me convidando pra ir também. Convidadíssima. Eita, vai ser quantos dias? São sete dias. Eita, vou ter que ter uma semana de folga aqui, viu? Pra participar desse SPA, gente. Vai ser bom demais em agosto, tá? Fica aí essa dica pra todo mundo que tá assistindo o nosso programa. Faz um SPA pra você perder até cinco quilos em sete dias. Maiores informações, você liga lá na Clínica Recorpore.